E é assim, chacoalhando, chacoalhando, falando em pelotar, que o caranguejinho ajuda a velha e a ponta de Rochedo a realizar o seu sonho. Se você não conhece essa história ainda, da Ilha de Boriquém, que é a primeira história do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas, um texto literário do Uruguai, o Carmo Ambarci, você assiste a aula 3, onde eu apresentei vários contos africanos, indígenas, contos populares de outros países e lá tem essa história completa. Procura lá, se você não conhece a história toda ainda, se você nunca assistiu esse espetáculo, para você entender tudo o que eu estou falando aqui. Porque esse é um momento de workshop, um workshop onde eu vou te contando o processo de concepção e performance do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas e te apresentando técnicas que eu utilizo nesse processo e como as histórias foram crescendo e se estruturando a partir da prática da oralidade na narração de contação de histórias, que é o foco principal dessa oficina e te mostrando técnicas junto de um processo vivo e de uma experiência vivida e muito bem vivida. Então, agora vamos chegar na parte do caranguejo. A gente estava lá com a velha ponta de rochedo no fundo do mar, cresceu, cresceu, cresceu até o céu. Todos no fundo do mar sabiam do seu sonho, todos diziam que o seu sonho era inatingível. E daí tem o povo, a água-viva, que eu represento suavemente, com braços, com saia, até que aparece um caranguejinho, um caranguejinho paguro, que, desde pequenininho, se esconde numa concha para se proteger. Até que ele vê uma fresta no colo da pedra, onde ele pode se esconder. Sabe por quê? Porque aquela concha, ela já estava muito pequena, muito apertada e impedia ele de crescer. Então, com uma mistura de tristeza e alegria no seu coração, ele acaba se livrando daquela velha carapaça e fica ali no zinho, exposto a todos os perigos. E como ele é semelhante à velha ponta de rochedo, ele não é igual aos outros, ele não se conforma com as coisas, ele quer mudança. Ele tira a velha carapaça e começa a dançar e a cantar. Nesse texto, tem a estrofe da canção, mas só tem a letra. Então, eu musiquei. E ficou desse jeito que eu cantei para vocês no começo desse vídeo. Da primeira vez, eu faço com cachixi. Depois de cantar umas quatro vezes, o público já pega essa melodia. Então, da segunda vez, mais lá na frente, quando ele volta a cantar de novo, eu já utilizo baquetas. Então, com as baquetas, eu faço chacoalha, chacoalha, para lá e para cá. Chacoalha, chacoalha, para não empelotar. E esse é o momento em que o público bate palma junto comigo. Dessa forma. Um, dois, três. E essa é uma forma maravilhosa de trazer o público para poder contar a história junto com você. Você utilizar uma dinâmica. Uma dinâmica que você pode criar, que tenha relação com o seu texto, mas que, principalmente, que tenha relação contigo. Para que você se sinta à vontade. Então, as baquetas, os instrumentos de percussão, eles fazem parte do meu universo. Então, para mim, é muito natural dialogar com esse instrumento e com esses sons. E daqui, a gente tem algumas possibilidades. Às vezes, eu bato no chão. E eles batem as crianças que estão ouvindo com os pés. E fica muito lindo, muito lindo, muito lindo. E todo mundo toca junto. E nesse momento, as crianças também estão se apropriando dessa personalidade do caranguejinho. Que quer mexer com o mundo. Ele quer coçar a barriga do mundo para fazer o mundo rir. E assim, ele faz dançando e coçando e chacoalhando e chacoalhando e chacoalhando o fundo do mar. E também tem essa brincadeira, assim, de chacoalhar os ombros. Que eu também utilizo. E é um momento em que as crianças podem estar se movimentando um pouco, assim, na cadeira. E isso são dicas que eu estou te dando para você usar na tua história. O que você pode trazer de movimento e de sonoridade com os elementos que fazem parte do seu universo? Às vezes, só uma palma. Porque as crianças estão fazendo com a palma, né? Com o corpo. Com os pés. Esses são os detalhes que vão fazendo a sua narração ficar artística, ficar envolvente, se relacionar com o seu público e permitir com que ele participe dela também. Então, depois dessa dança... Ah, mas tem uma coisa antes dessa segunda dança, quando ele volta. Para você que conhece a história e para você que não conhece também, eu vou te dizer. Depois que a ponta de roxedo ajuda ele, porque vem um peixe enorme, um mero brotão, para sugar ele para dentro da sua boca. Ele vai lá, se esconde dentro de uma concha e vem perguntar para a ponta de roxedo o que ele pode fazer para realizar o seu sonho. Sabe o que ela diz? Ela não diz nada. Não, porque a pedra dessa história não fala. Mas ele sabia, como todos sabiam no fundo, amar do seu desejo secreto, como você sabe também. Então, ele diz que por ela ter salvo ele, ele vai ajudar ela a realizar o seu sonho. E com um tom filosófico, ele ainda acrescenta. Pois nada é impossível nessa vida. E com uma frase dessa, tão magnífica, que é mais um detalhe que me fez ficar apaixonadíssima por essa história. Porque eu acredito que nada é impossível nessa vida. Eu trago todos que estão presentes para repetir. Porque o que ela falou mesmo? Oh, desculpa. O que o caranguejim falou mesmo? E sempre alguém responde. Nada é impossível nessa vida. Às vezes, nesse momento, você descobre que não estão muito com você, que não prestaram atenção. Então, perguntar aquilo que você acabou de dizer, é uma forma de estar trazendo o público para você também. Então, mas o que ela falou mesmo? Ela, ele. O que ele, o caranguejim, falou mesmo? Alguém diz. Ou não diz, se não diz, se repete. E traz todo mundo nessa pergunta. Então, questões, perguntas. Pensa nisso. Perguntas que você pode estar fazendo durante o texto para estar trazendo a participação do teu público. E construindo qualidade nessa escuta. Deixando esse público presente, junto contigo. Porque fazer uma narração de contação de histórias não é só chegar e tchá, né? Vai o texto. Você está conectado com o público. Você está sentindo como é que está esse público. E de vez em quando, esse público participa. E esse momento que ele participa, você também está prevendo. Em instantes em que você pode estar aproveitando o teu texto para repetir uma questão. E colocar a questão para o público que está presente. E depois que um ou outro responde. Como esta é uma frase muito poderosa, né? Nada é impossível nessa vida. Mas o que ele falou mesmo? E duas vezes. E três vezes. Até que todo mundo fala junto. E eu pergunto. Quem é que acredita nisso? A ponta de Rochedo não estava nem acreditando que ela estava ouvindo. Quem é que acredita que tudo é possível nessa vida? E daí eu troco. Porque nada é impossível nessa vida. Depois de um tempo repetindo esse texto a pé da letra. Eu descobri. Que essa frase ela ficava um pouco contraditória, né? Aquela coisa que você fala não e depois você fala sim. Nada é impossível nessa vida. Então eu trouxe para uma frase mais objetiva. Tudo é possível nesta vida. E assim fica mais clara a mensagem. E todos falam junto. Tudo é possível nessa vida. É um momento incrível de autoafirmação individual para cada um. Percebe o poder dessa história e o poder da apropriação de cada um dentro da história. No momento em que você está fazendo uma narração. É maravilhoso. E depois que tudo é possível nessa vida. Ele vai coçar a barriga do mundo para fazer o mundo rir. Para ajudar a realizar o sonho dela. Porque vai que o mundo dá uma gargalhada e as coisas mudam de lugar. Isso é o que o caranguejinho pensa, né? Na cabeça do incrível escritor Carlos Mambarcy que escreveu essa história. Então eu vou para esse segundo momento de cantar a música com as baquetas. Mas passa o tempo, o caranguejinho cresce, tem várias fêmeas da sua espécie com elas inúmeros filhotinhos e ensina cada um deles a coçar com suas patinhas a barriga do mundo para fazer o mundo rir. E quando chega o final dos seus dias e ele para para descansar dentro de um imenso caracol cor-de-rosa, já são incontáveis, incontáveis o número de caranguejinhos da sua espécie, do seu sangue, que coçam a barriga do mundo. E então ele já não está mais ajudando ela sozinha, sozinha, né? Já são todos os filhos dele, ele ensinou. Então essa parceria se perpetua por séculos e séculos. Então séculos se passaram e nesse momento eu uso o cachixi para estar representando esse tempo. Mas depois de um tempo contando essa história assim, eu aprimorei e trouxe para a parte educacional, né? De cem e cem anos, séculos se passaram. E repito, de cem e cem anos, todo mundo fala, séculos se passaram. E se tinha alguém até esse exato momento que não sabia que um século eram cem anos, a partir desse momento vai saber e nunca mais vai esquecer. Séculos se passaram e esses caranguejos acabam se desenvolvendo, criam grandes patas, enormes pinças. E até onde a vista podia alcançar ao longo do Mar das Caraíbas, viam-se os caranguejos, os coçadores. E nesse momento eu faço uma ginga de capoeira. Eu que adoro me movimentar. Super contextualizado, a ginga da capoeira relacionada ao movimento do caranguejo, para mim é perfeito, né? Esse simbolismo das patas, das pinças, das grandes patas, grandes pinças. Antes eu fazia ainda outra coisa. Eu gingava na capoeira e ainda fazia uma ponte para fazer a barriga do mundo. Não tenho andado com coluna ultimamente para fazer a ponte e a barriga do mundo em cena, né? E não sei se é uma informação... Acho que não é uma informação assim muito valiosa. Eu fiz muitas vezes isso no começo e depois eu achei que ela não era muito significativa, que era muito movimento para pouca informação. E passei a fazer... Que o fundo do mar, né? É a barriga do mundo. E trazer essa coisa para esse movimento da gravidez, né? Comparar a barriga do mundo com essa barriga da mulher que pare, né? Essa... Trazer essa gravidez, né? E essa gravidez também para tudo que ainda vai acontecer na história. Então eu achei esse movimento mais rico, assim. É a barriga do mundo. E essa barriga todo mundo tem também, né? Eu acho que... E funcionou melhor, assim. Trazer para esse corpo, assim, mais... Esse movimento menor, que acaba dizendo mais do que todo aquele movimento que eu fazia de fazer uma ponte no palco, né? Então isso foi substituído. Esse espetáculo passou por muitas fases. Muitas fases. E muitas coisas que eu... testadas, né? Que funcionaram, que não funcionaram. Que foram trocadas. Coisas que foram experimentadas e depois não. Volta o que era antes. E eu estou falando isso para deixar bem claro. Que é só na prática que a gente amadurece. Um trabalho. Repetindo e experimentando. E para experimentar, você tem que estar em cena. Você tem que estar com as crianças. Então se você é professor, professora, que tem alunos em sala e está aprimorando a sua prática na narração de contação de histórias, aproveite esse público que você já tem na sua mão todos os dias. Na sala de aula, perfeito. Vai repetindo e vai experimentando e vai mudando. Aproveita para perguntar o que eles acham, o que eles gostaram mais. E as crianças são super generosas e super sinceras. Então elas falam o mesmo. E isso é muito bom. Não tenham medo de críticas. Esse público infantil tem uma honestidade riquíssima que só valoriza o nosso trabalho para que ele seja cada vez mais autêntico. Sem medo de ser feliz, sem medo de crítica. Se não gostaram, se não ficou bom, ótimo. Que você saiba disso o quanto antes. E já resolve esse problema. E já tira aquilo que não serve. E já troca por outra coisa. Ou por outra, e por outra. Até dar certo. Sabe? Sem medo de ser feliz. Só praticando, só experienciando e estando aberto para permitir que essas conexões aconteçam. Né? Num processo vivo, vivo e dinâmico. Sabendo que não é uma receita pronta. E que de repente você vem até com um espetáculo pronto, maduro. E eu tenho muita consciência disso. Pode chegar num momento e acontecer alguma coisa que mude. Mude. E só vai dar tudo certo se você estiver presente. Se você estiver conectado com a história. Se você estiver com as suas emoções conectadas com aquilo que você está fazendo. Com sinceridade, com tranquilidade. E atento. Atento ao teu público. E atento ao que está acontecendo. Porque muitas vezes o público te salva. E ele acaba te dando uma coisa muito melhor do que aquilo que você tem. Por exemplo. Quando esses caranguejos já grandes estão dançando no fundo do mar depois de todos esses séculos. E... O que que acontece? Todos no fundo do mar ficam admirados com a sua dança. Mas... O mais impressionante é que eles começam a dançar também no ritmo caribenho do chacoalha-chacoalha. Então, as moreias se ondulam no ritmo do chacoalha-chacoalha. Os camarões vermelhos de prazer. Isso está no texto, na íntegra. E os caracóis faziam. Faziam antes, no como surgiram os seres e as coisas. Croque. 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 E eu comecei assim. E todo mundo gostava muito. Eu também gosto muito desse croque-croque. Todo mundo fazia croque-croque. As criancinhas adoravam fazer croque-croque-croque-croque. Mas, em 2018, quando eu estava fazendo a circulação no estado de Santa Catarina, pelo Baú de Histórias do SESC, em Xancherê, na cidade de Xancherê, lá na Câmara de Vereadores, quando eu falei e os caracóis faziam, uma criança, lá entre todas as outras, começou a fazer. Eu fiquei em silêncio. Eu ouvi aquilo. E eu falei, ah, na hora, na hora do espetáculo, o espetáculo rolando, eu ia fazer o croque-croque e eu ouvi. Aí, fiquei, não falei mais nada. Era a vez dele. Ele assumiu. E as outras começaram a repetir. E eu comecei a repetir também. E ficou esse som, esse som maravilhoso. Em toda a Câmara de Vereadores Xancherê tem um vídeo isso aqui no meu canal. É maravilhoso. Todas as crianças fazendo esse som e eu fui fazendo. Aí, já puxei um... Já puxei um enjechar, né? Uma coxé. Agora, eu não lembro. E as crianças começaram a fazer no ritmo, junto comigo. Já coloquei um ritmo. Daí, você já ensina o ritmo. E você coloca todo mundo junto contigo. De novo. De novo. Porque você que está contando a história, né? É você que está conduzindo esse encontro. É você que está trazendo as pessoas para esse universo. As pessoas estão participando. Elas estão colocando seus elementos também. Você tem que estar aberto para absorver. Mas a condução é sua, né? Então, eu já aproveitei na hora. Já trouxe um ritmo. Todo mundo ficou junto. Para eu depois também pegar o gancho. E ir para o próximo elemento. Que o próximo elemento, quem é? O peixe-serra. E o peixe-serra faz... Chique, 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 chique. E tem isso escrito no texto, sabe? O seu chique, chique. O croque, croque, croque. E os sons dos animais que vão aparecendo. É uma história muito rica. Então, quando você pega um texto que tem essa... Essa riqueza sonora, né? Você pode estar criando em cima disso algumas conexões. Canções. Acrescentar instrumentos. Acrescentar brincadeira de pergunta e resposta. Sempre num cuidado para não deixar isso ser muito longo, né? Um tempo que funcione e já pegar e ir para a próxima, né? Não dá para se perder. Não dá para se perder. E se você está dentro da história mesmo, assim, né? Está com ela bem na tua cabeça. Você já sabe o que vai acontecer depois. Você já vai criando esses ganchos na tua cabeça. Né? Ganchos, assim, bem firmes, né? Depois disso, vem isso. E as tuas deixas, né? Para sair daquilo. Eu, por exemplo, para tirar a galera de um croque-croque desse, né? Trabalho dinâmicas de andamento. Então, a gente pode fazer... A princípio, está todo mundo num andamento médio, assim. Dá para dar uma acelerada para a galera curtir um pouquinho, para a criançada curtir. E depois ir suavizando, diminuindo, baixando o volume. Ou então, deixando mais lento. Ou baixa o volume. Ou vai deixando mais lento. Vai ralentando, né? Até terminar. Ou vai diminuindo o volume até terminar. E é muito gostoso, porque todo mundo gosta de vir junto, né? Todo mundo gosta de crescer e voltar. E é uma forma de você ir trazendo essa tua dinâmica para o final. Ralentando, diminuindo o andamento. Para depois que o suor avisou, aí você já entra com o teu gancho para a próxima. No meu caso, nessa história, o peixe-serra. Então, já venho para o... E os peixe-serra faziam, sabe como? Chique, 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 chique. E faço umas brincadeiras de separar os grupos. Um grupo faz caracol. Outro grupo faz peixe-serra. E vou conduzindo. Agora caracol. Agora peixe-serra. Agora todo mundo junto. Peixe-serra e caracol. Tem que rebolar, né? Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Sabe? Vai brincando, vai conversando, vai puxando, vai fazendo como você faz com os teus alunos, com as tuas crianças, né? Traz o teu jeitinho de conversar e fica dentro da história, que vai todo mundo ficar dentro da história com você também. Acredita, acredita. E depois de fazer essa dinâmica, essa é uma história que eu basicamente uso como instrumentação. Voz, pandeiro, cachixi e baquetas. Tem o caranguejinho também, né? O caranguejinho dedoche, que ele aparece na hora que o caranguejinho aparece. Então, no começo não tinha caranguejo, depois que os caranguejinhos foram confeccionados e que eu criei, né, esse artefato para fazer parte da história e também se transformar num objeto que eu comercializo e que leva essa ideia e que também é objeto de sorte, que ajuda a realizar os sonhos. Que faz as crianças se lembrarem da história depois e recontarem em casa. Então, a história vai junto com o caranguejo também e ajuda eles se lembrarem da história e contar, além de dar sorte. Além desse artefato, vai ser artefato das baquetas e o pandeiro. E o pandeiro, eu pego ele de volta nessa hora. Quando tá o fundo do mar, todo no croque-croque, chique-chique, vem ainda as baleias com vozes de mulheres gordas cantando Chacoalha, chacoalha, pra lá e pra cá. E às vezes eu trago alguém do público pra ser baleia, porque tem essa questão, né, de trabalhar com preconceito, né, porque ninguém quer ser a baleia, né. Mas eu sou a primeira a dizer que quero ser a baleia. Então, eu quero ser a baleia. Quem quer ser a baleia comigo? Ah, eu não quero ser a baleia. Então, vamos quebrar esse preconceito e as crianças vêm fazer a baleia. E fazer a baleia já, né, no chacoalha, chacoalha, pra lá e pra cá. Uma baleia assim, né, com a voz bem grave. Faço a voz da baleia. Trago as crianças pra dançar essa coisa da voz da baleia. E interrompo todo mundo com um pandeiro. Porque, de repente, o mundo não aguentou mais. Tanta pata, tanta pince, tanta barba, tá andando a coçando a sua barriga durante séculos e séculos. E é num instantinho só que tudo acontece. Ele explode, explode no mar de gagalhadas. E, às vezes, eu só falo gargalhadas. Às vezes, eu faço gargalhadas e começo a rir. Às vezes, eu não rio e faço só gargalhadas. Isso depende muito da energia que eu tô na hora e da energia que tá esse público também. Essa coisa de estar junto com eles e com a história e com você nesse momento e sentir, e fazer uma ação verdadeira, né? Num imitar, né? A não ser que você trabalhe realmente a interpretação teatral e você se dedique a fazer essa interpretação, com esse vigor, sempre nesse momento. e é uma coisa, é um vigor que você já sabe que funciona e você repete sempre daquele jeito. Não é o meu caso. Nessa proposta da oralidade, né? Na prática da narração de histórias, nesse encontro, assim, vivo, né? De estar sempre junto com como eu estou no dia, de como está esse público. Eu tô sempre ligada de estar trazendo essa verdade do momento. Do momento. Inclusive, antes de entrar em cena, eu costumo fazer minha oração, né? Claro, né? Sempre. E pedir que eu esqueça tudo que estiver decorado e que eu esteja totalmente aberta pra que as coisas realmente aconteçam naquele momento. De verdade. Que as coisas aconteçam. Eu me jogo nessa liberdade. É claro que na cabeça lá, enquanto você tá narrando, sempre vem um depois, né? Você sempre sabe o que que vem depois, né? Tem uma outra coisa funcionando aqui na cabeça ao mesmo tempo, enquanto você tá narrando. Esse fio condutor, né? Que te deixa ligado em todos os passos que você está e pra onde você está indo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma abertura de presença, de estado de presença, de estar ali realmente. E isso é uma chave que faz com que você não caia do cavalo quando acontecem imprevistos. Sabe? Porque pode acontecer, né? Aliás, sempre acontece, né? Alguma novidade, alguma coisa. É um professor que começa a falar ou briga alguém ou uma criança que começa a chorar ou uma porta que abre ou uma coisa que explode lá fora uma máquina que liga um temporal que cai e tudo bem. E tudo bem. Tudo isso tá fazendo parte da história naquele momento. tá fazendo parte, assim. É importante não se assustar. Não se assustar quando acontece alguma coisa, assim. Você tá sabendo que o que você tá fazendo também tá acontecendo naquela hora. E tá acontecendo junto com tudo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então eu venho com o pandeiro que é um maravilhoso, né? Um instrumento fantástico e como elemento de cena, né? Ele me representa que o mundo que eu nesse momento porque eu explico que o mundo antes era uma uma bola só que se partiu no meio e faço assim. Então formaram-se os continentes. As Américas de um lado a África do outro no meio um imenso sorriso que se encheu de mar os rios mudaram seus cursos os seus cursos formaram os oceanos e o mundo ficou feliz e o mundo arrebentou a cara de tanto rir. Então, assim isso aqui eu vi desde a primeira vez que eu comecei a contar essa história e nunca mais tirei. Esse movimento com o pandeiro nessa cena sempre foi desse jeito desde o dia que eu concebi. E ele funciona muito bem e é fantástico essa representação. Ele está representando é um objeto de representação e também um instrumento que eu estou usando. Arrebentou a cara de tanto rir e explodiu num terremoto de gargalhadas. então para comemorar essa felicidade nesse texto maravilhoso 28 labaredas de larva incandescente brotaram do centro da terra e em cima de uma delas sobe a velha ponta de rochedo e daí eu me agacho e tem essa cena no teaser do como surgiram os seres e as coisas olha lá eu me agacho peço para as pessoas assoviarem porque eu não sei assoviar e eu vejo muito essa cena porque essa labareda de larva incandescente ela brota do centro da terra bem embaixo da ponta de rochedo e vai trivando ela para ela crescer 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 até o céu é fantástico eu pego o pandeiro já estou com ele ali na mão está tudo certo está tudo pensado tudo construído né e eu me agacho e peço para as pessoas me ajudarem a suviar porque eu não sei porque eu vejo essa cena assim né essa subida assim né e o foguete né que as que já falaram algumas vezes que o sonho era subir que nem o foguete né e aí foi subindo e como todos adoram suviar como todos querem aproveitar esse momento para suviar eu vou subindo bem devagarinho bem devagarinho bem devagarinho e enquanto eles vão suviando 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 e eu vou bem devagar bem devagar até eu senti que a galera já curtiu bem deixa eles curtirem bem esse suvi e na hora que eu sinto que é o momento aí eu continuo cresceu 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 até o e todo mundo responde na maior euforia o céu e se transformou em uma e daí sai de tudo né aí dessa hora tu descobre os que não estavam prestando atenção na história né se transformou numa baleia se transformou numa baleia não mas sai umas coisas dessas né e mas tem muita gente que fala que se transformou numa montanha se não falo eu falo se transformou numa montanha que se encheu de mar em volta e se transformou em uma e daí eu lembro né daquela explicação do que que é a ilha né um monte de terra cercada de água por todos os lados e aproveito lá da escola e aproveito e falo isso né mas o que que é uma montanha cercada de água por todos os lados é uma aí todo mundo aprende também o que que é uma ilha né e a ilha de Boriquem vai lá a ilha de Boriquem que hoje se chama o país Porto Rico e que está lá na América Central pode ir lá pode ir lá investigar que você vai ver a grande montanha com a sua velha ponta de rochedo submarina e os caranguejos que que aconteceram com eles eles se agarraram na velha ponta de rochedo com todas as suas forças subiram com ela e hoje são os deliciosos Guayamo e quem quiser comprar de mim cada corda de dez eu dou mais um eu dou mais um eu dou mais um cada corda de dez eu dou mais um Pu 67 Pricho 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 E acabo terminando com a mesma canção do começo E daí se você não sabe o começo Você vai no vídeo parte 1 Desse workshop do como surgiram os seres e as coisas Dos 6x6 contando histórias Que você vai ver que eu comecei com essa música E no começo falei do começo do começo Que é essa abertura Esse momento que a gente faz a integração Da gente Com esse momento Com esse instante em que você vai se encontrar Com a história e com o público De trazer pra você O que te ambientaliza O que te deixa à vontade O que te deixa autêntico Sendo você mesmo Elementos do teu universo Onde você se sente bem Onde você se sente em casa Onde você se apropria E fiz essa abertura Durante muito tempo Até que depois eu mudei e passei a usar a Zabumba Não tô com a Zabumba Não tô com a Zabumba aqui perto agora Mas a Zabumba é um tambor grandão E tem muitos vídeos lá No meu... Nesse canal aqui De eu tocando a Zabumba Contando essa história E na página no Facebook Do como surgiram os seres e as coisas Aliás, tem uma cena lá Bem bonita Da história da noite sem fim Que é a que vem depois E essa cena de abertura também tem Então, vai lá na página Do como surgiram os seres e as coisas É arroba csscoficial No Facebook Que tem esse vídeo de abertura Eu entrando em sala de aula com a Zabumba Daí, já cantando uma ciranda Já não faço mais esse começo com pandeiro E tenho feito sempre com a Zabumba Então, por quê? Porque pra começo Pra teatro grande É... E mesmo pra sala de aula, assim A Zabumba é um elemento O tambor, né? De empoderamento De... Onde o ritmo É... Envolve E coloca As pessoas Num... Sincronismo Sabe? Eu toco daí A ciranda mesmo E canto Um pedaço De uma ciranda Do Mário Seven Que fala De quando caiu Uma noite eterna E a história Que vem Depois Da história Da ilha de Boriquem Nessa trilogia Que é O como surgiram os seres E as coisas É exatamente A história Da noite sem fim Que fala De uma Noite eterna Que caiu na terra Que muitos Povos Afirmam Que tivemos Um período De escuridão Que durou Muito tempo Então Essa... Essa canção Eu entro Já contextualizando O que vai vir Lá No meio E também Trago a minha Entrada Porque ela faz Assim O princípio de Trazendo de onde Eu vim O que eu tava fazendo Estava Batendo Perna Tardinha A beira Mar Caiu Uma noite Eterna Daquelas Sem ter O ar Ó lua Volta E a lume Ao arraia Que a ciranda Já vai Começar Nessa parte Eu canto na verdade A capela ainda Só com o tambor E na hora que eu falo Quando a ciranda Vai começar É que eu entro Com o ritmo Da zabunda mesmo Isso tem no vídeo Lá na página Do Como surgiram Seis as coisas Oficial No facebook Vocês vão entender Muito bem Como é que é A ciranda Vai começar Então vamos embora Galera A ciranda Vai começar Então é hora De acordar Essa coisa De chegar Só com o tambor Tum Tum E cantando Bem suave Eu tava batendo Perna Caiu uma noite Eterna E A ciranda Já vai começar Tum 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 Normalmente Começam a já Bater palma Se não Começam a bater palma Eu toco um pouquinho Centralizo na frente Das pessoas Porque eu venho caminhando Né Isso é uma caminhada E eu gosto de sair Normalmente dos fundos De pra onde eu estou indo Né Se o palco tá lá na frente Eu tô saindo lá de trás Se não dá Tudo bem Uma lateral Mas gosto de passar pelas pessoas Tocando as abum Chegando devagar Olhando olho no olho Olhando olho no olho Olhem nos olhos Das crianças Olhem nos olhos Do seu público Olhe 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 pra eles Sinta eles Faça eles perceberem Que você está junto Que você está com eles Vá percebendo Quem tá junto Com você E quem não tá E esses Depois Vão estar junto Com você Mais que os outros Talvez São uns Que você pode Estar repetindo Esse olhar Essa troca E quando a gente Tá olhando Pra alguém Que tá olhando Firmemente Pra gente Que tá com a gente Naturalmente Os outros Que ainda não estão Tendem a vir Também Pra essa comunicação Então Olhem nos olhos Olhem nos olhos Do público Olhem nos olhos Das crianças Sintam elas Vejam como elas estão Às vezes Você vê Tem um que tá triste Tem um que tá com sono Tem um que tá eufórico Pra caramba Tem um que tá muito fora Aí tu já vai sacando Uns que você vai ter Que tomar algum cuidado De repente Dizer alguma coisa Pra acalentar Trazer Ele de uma forma Mais carinhosa Pra tua história Ou chamar Pra algum momento Especial Ou Dar uma Dura Assim Em algum momento Da história Que fala De alguma coisa Que permita Com que você Dê uma posição De firmeza Pra aquela criança E daí se ela tava Muito fora Ela vai te Vai te dar Tensão Naquele momento E vai passar A ficar com você Tem muitas Coisas Que a gente Vai Fazendo Na hora Na hora Da apresentação Enquanto ela tá acontecendo Por isso que esse texto Ele tem que tá Muito Quente Ele tem que tá Muito trabalhado Ele tem que tá Muito tranquilo Pra ti Tu não pode apresentar Preocupado com o texto Sabe Preocupado com o que Vai vir depois Não Você já repetiu 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 Tanto Que Você não precisa Mais se preocupar Com ele E daí você começa A ter liberdade Pra se preocupar Com outras coisas Também Também Tudo junto Tudo junto Como que isso Vem minha gente Não é de um dia Pro outro Não é de uma História Pra outra Não Se você For lá No outro vídeo Que eu falo Sobre Oralidade Arte do encontro Tem um ponto Lá Que o Ai meu Deus Henri Gugor O contador De histórias Das antigas Acho que está vivo ainda Francês Muito experiente Muito experiente Mesmo que você Não entenda o francês Só de você ver ele contando Já dá pra entender Muita coisa De postura De comunicação De entrega De conexão Com a história De mostrar as emoções Dele Enquanto está contando Sabe De você sentir Essa verdade Da história Naquele momento Nesse contador Muito especial Henri Gugor E Ai ele fala De uma história Assim Que eu conto Nesse vídeo Oralidade Arte do encontro Que está aqui No 6x6 Produção Contando histórias Ele disse Que De um contador Que contou 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 Durante décadas E É isso É isso Tem que repetir Tem que repetir Contar Contar E quanto mais você vai contando Mais o negócio vai melhorando Mais o negócio vai melhorando E Vai dar errado sim Vai cair de cavalo Vai ter um monte de coisa Que não vai dar certo No começo E só repetindo Para dar certo Só repetindo Para dar certo Não tem outro caminho Tá E repete bastante também Espeito Caminhando Tomando Banho Lavando louça E com as crianças Que estão em volta Vai preparando Vai preparando As histórias É Onde é que eu estava Eu contei O E me perdi De tanto ele contar histórias Esse homem Ai Me perdi Totalmente Vou voltar Lá para a área de Buriquet Então É Ah Já sei Da ciranda A ciranda O olho no olho Isso Voltei A ciranda O olho no olho Eu trago Eles para bater palma Se eles não batem palma Eu paro Paro Tudo Tô cantando Tá aquela coisa De repente Eu paro Aí o silêncio A pausa A pausa O silêncio Que são preciosos Muito preciosos Tem que aproveitar Momentos de pausa Momentos de silêncio Respira Dá um tempo Depois fala Respira Dá uma pausa E pergunta Ninguém sabe bater palma aí Não é Gente assim Pega uma mão Depois a outra Aí faz assim Aí a galera faz né Aí eu volto com as abumas E todo mundo Batendo palma junto Dou aquela acelerada Vou pro rei da ciranda Rei 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 Bem forte Tem um vídeo Dessa parte Numa escola Muito legal Na página do facebook Do oficial Do como surgiram Seres e as coisas E tá a galera Na arquibancada Outra galera No chão Cheio E eu no meio Ele Dançando Tocando Se acirando Na abertura E todo mundo Rei Rei Uma vibração Uma euforia Rei Rei Aí depois Vem um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Né Agora vai começar E daí Vou pros Caranguejos E pergunto Se as pessoas Fieram ali Pra comprar Caranguejo Né E começa Aquela conversa Que eu falei No vídeo Do como surgiram Seres e as coisas Partiu Começa a conversa Dos caranguejos Então mostrei Então mostrei agora Um outro começo Do começo Primeiro eu fazia Com o pandeiro Cantando a mesma música Que eu faço no final Da primeira história Depois eu passei Pra Ciranda Pra Zabumba Então a música Do começo Da história Ela aparece Só no final E depois Que termina Eu falo Pra todo mundo Que no começo Tudo era luz Noite não havia Noite não havia Noite não havia Noite não havia Obrigado.